Oi pessoal, estou aqui gravando esse arrecadinho antes do vídeo, né, porque eu esqueci de avisar no vídeo, porém, hoje sairia o Elba Responde aqui no canal, né, como você sabe, todos os sábados saem o Elba Responde, vocês curtem pra caramba, só que eu achei essa informação muito emergencial, que eu preciso sim trazer ela a vocês, então o Elba Responde foi transferido para amanhã, então amanhã, domingo, estará sim saindo mais um episódio, o quarto episódio do Elba Responde, e hoje vocês irão conferir todos os detalhes da DLC 9.0, sim, que sairá em breve, então curtam o vídeo, lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, e sem perder tempo, vamos lá. Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço, use o meu cupom MANUELA para conseguir um desconto ainda maior, primeiro link na descrição. E, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem, vamos comigo para mais um vídeo, galera, e sim, você não leu o título errado, parceiro, teremos mais uma DLC pela frente, ela será a DLC 9.0, galera, sim, teremos mais um datapack vindo por aí. Então, fica ligado que vocês irão entender todo esse assunto, eu irei explicar para vocês tudo o que virá, quando ela deve vir, o que deve conter e tudo mais. Então, já deixa o seu like aqui abaixo, não esqueça de clicar no joinha, deixa o seu gostei, porque vocês sempre estão me motivando demais a continuar trazendo vídeos desse estilo aqui para o canal, vocês sempre curtem, e esse não será diferente, né, cara? E vamos sempre ter tempo, já que se inscreve aqui no canal também, eu irei cobrir vocês de tudo o que virá no datapack 9.0, no PES 2021, no FIFA 21, se você quer saber tudo, se inscreve aqui no canal e vamos para o vídeo. Lembrando também, me seguir lá no Instagram, né, cara, porque lá eu sempre estou adiantando, estou tentando utilizar com muita frequência, não consigo utilizar na maioria das vezes, mas me segue lá, ok? Dá para sair na tela, vai lá e não perde tempo, me segue lá, não custa nada, né, cara? E sim, né, mano? Quando eu falo que a Konami não faz sentido, vocês desacreditam, né, cara? Não faz sentido eles anunciarem a DLC 8.0 como Final Datapack, como eles fizeram em seu Twitter oficial, e logo após anunciar mais uma, né, galera? Sim, teremos DLC 9.0 no PES 2021, essa é a informação que saiu ontem, muitos canais já trouxeram para o YouTube, então como eu estava indisposto, o vídeo que saiu ontem já estava pronto, eu não consegui alertar vocês ainda ontem, então eu trago esse vídeo hoje para falar para vocês que não sabiam, teremos mais uma DLC, mais um pacote de dados por vir, né? E o que é que deve conter, mano? Bom, pessoal, já vamos me aprofundar um pouco mais nisso, mas como sempre costuma acontecer, a Konami não anunciou esse Datapack, essa DLC, e sim foi encontrada na base de dados ontem. Ela foi incluída ontem ao game e deve se sair brevemente, e eu acredito, pessoal, que ela irá sair no próximo dia 16 de julho, que será em uma quinta-feira, como ela sempre costuma acontecer, que é daqui a duas semanas. É claro que será no próximo dia 9, porque eles nunca costumam incluir tão pouco tempo assim antes dela ser disponibilizada, então eu acredito, sim, que será no próximo dia 16, isso só fortalece, sim, os rumores de que talvez o PES 2021 seja anunciado apenas no dia 21. Quem não sabe, no vídeo de ontem trouxe essa teoria, essa possibilidade disso acontecer, e isso só comprova realmente que isso está muito prestes a acontecer. Como eu falei para vocês, eu não estava afim de esperar isso acontecer, não só no dia 21, porque ainda faltava muito tempo, né, cara? Então isso realmente fortalece ainda mais os rumores de que talvez só no dia 21 tenhamos esse anúncio oficial. E sim, no próximo dia 16 já deve-se enxergar essa próxima DLC, esse próximo pacote de dados, que foi surgir como uma bomba, né, cara? Porque como eu falei para vocês, eles anunciaram a DLC 8.0 como The Final Datapack, e vai vir mais um, né, galera? E o que deve conter? Eu, sinceramente, não sei se é bom ou se é ruim, eles lançaram mais uma DLC, né, velho? Porque a DLC passada já incluiu muitos poucos conteúdos, e nós já pensávamos que era a última, né? Então isso já era uma justificativa compreensível. Não, é a última, então beleza, incluiu poucos conteúdos, mas tranquilo. Vamos esperar, vamos nos preparar para o PES 2021, enquanto nós mesmos esperamos mais uma DLC surge no PES 2020. E o que deve conter, pessoal? Bom, como vocês sabem, a DLC 8.0 foi um verdadeiro desastre, né? Muitos conteúdos que estavam sempre prometidos chegarem não vieram, então a DLC 9.0 eu acredito que será para isso. Eu acredito que será sim para corrigir mais alguns bugs que estão sem presentes na gameplay, que não foram 100% corrigidos na DLC 8.0. Eu acho também que o Robin deve sim ser incluído, ele que está por muito tempo presente na base de dados, anunciado como Legend. Ele sim deve ser incluído, mas eu não sei se como Legend, como jogador, porque ele está sem presente no game, não está presente para vocês jogarem, mas ele está presente na base de dados, e como vocês bem sabem, ele retomou a sua carreira no futebol, ele desistiu da sua aposentadoria, e foi contratado pela equipe holandesa Groningen, né? Então não faz sentido ele ser incluído como Lenda, porque agora ele está jogando de novo, né, cara? Agora ele é jogador, não é mais aposentado, então talvez ele seja recolocado no game novamente para jogar nessa equipe, ou talvez a Konami realmente opte por mantê-lo como Lenda. Como vocês sabem, ele está como Lenda no game, né, pessoal? Apesar de ele não estar mais aposentado, ele pode sim chegar como Lenda. Eu apoio que ele chegue sim, ele fique licenciado na sua equipe mesmo, que ele foi contratado, e sim retomou a sua carreira no futebol. Então eu acredito sim que ele deve retornar ao game, agora se será como Lenda, se será como jogador normal, aí não sabemos. Deve-se também chegar o patch de Euro nos uniformes da Eurocopa, né, como vocês sabem. Isso está desde a DLC 7.0 presente na base de dados, já está pronto para ser incluído, e por incrível que pareça, na 8.0 ele não chegou, né, pessoal? Ele não chegou, então sim deve chegar na próxima, que é a 9.0, eu acredito sim que isso deve acontecer, porque é só ir lá e ativar, né, cara? É só ir ativar, eles já fizeram, já tiveram tudo pronto, é só realmente eles colocarem, não tem trabalho nenhum nisso. Eles já fizeram todo o trabalho que devia ser feito, agora é só eles lá ativar a chavinha e deixar ligado, né, deixar ativado para todas as equipes que disputarem a Eurocopa ter sim esse patch nos uniformes, que é uma coisa que irá acrescentar ainda mais no realismo do torneio. Se terá faces, é claro, sim, deve conter faces, mas eu espero muito menos faces do que tivemos na DLC passada, né, pessoal? A DLC passada conteve 51 novas faces, a 7.0 conteve 137, e essa que eu acho que conterá bem menos, acho que terá umas 30 faces, né, realmente por se tratar da última DLC, essa eu acho sim que de fato é a última, né, pessoal? Se agora surgir com uma DLC 10.0, aí eu vou ficar desacreditado, né, mano? Eu nunca vi um patch conter tantas atualizações, então sim, eu creio que essa será a última e deve se conter por volta de 30 novas faces. Eu acho que será, em média, isso se tiver alguma face, né, galera? Porque realmente já teve muitas faces nas DLCs passadas. O patch 2021, a única coisa que foi positiva em relação às suas DLCs foi o número de faces, que eu acho que foi um dos patchs que mais incluíram faces através de suas atualizações. Estádio e tudo mais, foi tudo muito negativo, e essa DLC eu acho que será mais uma que não conterá nenhum novo estádio, né? Por incrível que pareça, a DLCs, todas as DLCs, a maioria delas, não incluiu nenhum novo estádio, e eu acho que será mais uma que virá pra isso, pra não incluir nenhuma nova estádio e nenhum novo campo. Isso, eu não sei se é positivo, porque o patch já tem muitos novos estádios, já tem muitos estádios que chegaram, inclusive, no lançamento, porém, através de suas DLCs, nenhum novo foi inserido. Outra coisa também, que é o ajuste no bug da Master League, que é ainda assim, mesmo após a DLC 8.0, ainda assim, seguem travando, né? A Master League de algumas pessoas ainda segue travando. Isso é um problema no jogo, não no CD, não no CD que está arranhado e tudo mais, mas é um bug no jogo. Então, isso será uma atualização que também deve conter esse bug, deve conter a correção desse bug, que é algo muito esperado, que muitas pessoas ainda sofrem com isso, eu não tive problema nenhum quanto a isso, mas tem muitas pessoas que me retratam aqui, me mandam mensagens falando que se isso será corrigido, se isso é problema do CD, se isso é problema do próprio jogo. Então, sim, deve ocorrer uma atualização na próxima DLC que irá se corrigir esses problemas. Quanto a uniformes, novas chuteiras, talvez não deva conter, né? Como você sabe, tinha tudo para chegar novos uniformes, a DLC 8.0, infelizmente, não teve, então acho que a DLC 9.0 também não será incluído nenhum. Escalação, que a escalação eu não sei se terá também, né, pessoal? Porque é algo muito relativo, a Konami raramente costuma incluir atualizações nos times brasileiros, inclusive nos outros times também da América e tudo mais, então é algo muito difícil de acontecer. Talvez chegue na DLC 9.0, vamos esperar as próximas informações, lembrando que tudo que temos até o momento são isso que eu trouxe para vocês, lembrando que a única coisa oficial que sabemos é que ela sairá, né? Agora, todo o resto que eu trouxe para vocês é realmente todos os indícios, rumores e especulações que tudo roda em torno dessa DLC, mas algo fora, muito além do que eu falei para vocês nesse vídeo, não deve conter, eu muito pouco acredito que irá conter algo muito além do que eu falei para vocês nesse vídeo, eu acho que não, né? Eu acho que será basicamente isso que eu falei para vocês, se virar algum conteúdo além disso, realmente será como surpresa, será algo muito surpreendente, porque por ser, de fato, a última, essa tem que ser a última, né, cara, DLC do game, eu acho que não irá incluir muitas coisas fora isso, né? Mas, mano, eu fiquei muito surpreso, porque realmente, cara, 9 DLCs em um PES é muita coisa, cara, é muita coisa, como eu falei para vocês no último vídeo em que eu trouxe a análise da DLC 8.0, se esses conteúdos que chegaram através dessas 8 DLCs fossem incluídos em 4, sim, cara, daria tranquilamente para serem incluídos em 4 DLCs de tão pouca coisa que foi, a única DLC mesmo que incluiu muitas coisas, foi realmente devido ao seu peso, às suas fases e tudo mais, foi a DLC 7.0, porque todo o restante foi muito vaga, faltaram conteúdos, se uma faltou estádio, a outra faltou faces, a outra faltou chuteiras, então sempre veio uma DLC com carente algum ponto e algum aspecto, coisa que era muito pouco comum de acontecer no ano passado, né? No PES 29, normalmente, as DLCs que vinham vieram apenas 6, 6 é bastante coisa, né, cara? E todas elas vieram muito completas, mas no PES 20 me deixaram um pouco a desejar, né, cara? Vamos ver se essa DLC 9.0 realmente virá para ser mais uma, que não irá fazer nenhuma diferença no game, ou realmente virá para acrescentar. Eu espero muito, coisa que eu mais espero nessa DLC é que eles façam sim a atualização dos times brasileiros, porque se não vir nessa, de fato não virá mais, né, galera? Se de fato não virá mais, e realmente só teremos que esperar o PES 2021 Season Update. Então eu espero sim que eles arrumem os times brasileiros, eles corrijam, deixem tudo atualizado, para realmente encerrar com chave de ouro o PES 2020, porque se encerrar dessa forma que está com os elencos completamente desatualizados, ainda no ano passado, vai ser muito negativo, né, cara? Vai ser muito negativo, não vai ser algo nem um pouco positivo estar com cinco times tão atrasados, tão desatualizados, né, galera? Mas de fato é isso mesmo, escreve o conteúdo, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, se te surpreendeu, se você espera, tem boas expectativas para essa DLC, acha que virá muitos conteúdos, ou realmente acha que não virá nada mais do que o comum, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, a partir das próximas semanas eu irei trazer tudo que virá nessa DLC e também no PES 2021, então fica de olho no canal para não perder nenhuma informação, eu fico por aqui, pessoal, até a próxima, e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma